E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo e o vídeo de hoje foi escolhido aí por quem votou lá na enquete, mandei a enquete lá, votaram lá, então ficou o assunto aqui quanto ganha um jogador de Free Fire com o canal no YouTube, beleza? Então esse é o assunto de hoje, galerinha que chega aí já chega deixando o like, mandar um salve aí para os inscritos aqui do canal, tamo junto, e a galerinha que não é inscrito ainda se inscreve no canal, deixa like no vídeo, aí nós agradece, então é isso, bora pro vídeo. Então galerinha, começando mais um vídeo, começar o vídeo aqui dando três dicas, uma eu vou falar agora, que é assista o vídeo até o final, que as outras duas eu vou deixar lá no final do vídeo, dica aí para quem quer monetizar o canal, quem quer criar canal, galerinha que joga Free Fire aí, interessa em criar canal e monetizar, dica no final do vídeo, beleza? Então galerinha, já estou aqui na tela do meu celular, e você já viu o tema do vídeo de hoje, é quanto ganha um jogador de Free Fire com o canal aqui no YouTube, então vamos falar aqui sobre o canal do Serol, pegar como exemplo aqui o canal do Serol, já estou aqui no canal do Serol aqui ó, Serolzeira, é o Instagram dele aqui tá como Serolzeira, se quiser visitar o Instagram do cara, vai lá, tamo junto, é nóis. Então bora dar uma olhada aqui no canal aqui do Serol, que tá com 5,32 milhões de inscritos, bora ver aqui os vídeos, ó, tem um vídeo aqui, o último que ele postou aqui tá com 13 horas, já tá aqui com 482 mil visualizações. Tem outro aqui, ó, tem outro aqui mais embaixo, é, foi postado há um dia, tá com 663 mil visualizações, tem o terceiro, o outro aqui mais embaixo, é, tá com 4 dias que foi postado, tá com 1,1 milhão de visualizações, beleza? Então é isso, é, e pra mostrar pra vocês como que, quanto que um jogador de Free Fire ganha, é, com o canal, eu vou lá num, vou no site, Social Blade, olha lá, Social Blade, lá nós vai ver quanto que um canal ganha, no caso aqui tô pegando como exemplo o canal aqui do Serol, beleza? Beleza? Vê quanto que ganha e se é possível viver só com Free Fire, ou seja, você que gosta de jogar Free Fire aí, se é possível viver, tipo, gerar uma renda só jogando Free Fire, beleza? Beleza? Então nós vai lá no, vou agora lá no site, e eu vou mostrar os valores e alguns números do canal, beleza? Bora lá! Então galerinha, já tô aqui, ó, no site aqui, Social Blade, e, como você já viu, é assunto de hoje, é quanto ganha um jogador de Free Fire, e peguei como exemplo aqui, o canal do Serol, beleza? E vamos ver aqui um pouco aqui sobre o canal dele aqui, ó, uploads, vídeos, vídeos postados aqui, tá com 496 vídeos assinantes, é, 5,32 milhões de inscritos aqui, país Brasil, tipo de canal jogos, é usuário criado em 13 de fevereiro de 2017, é, pra nós pegar esses valores aqui, é, vamos ver aqui quanto que o Serol aqui no caso, que eu peguei como exemplo, pra mostrar aqui quanto que um jogador de Free Fire ganha com o canal no YouTube, peguei aqui como exemplo o canal do Serol, e, só pra mostrar aqui que é possível, é, um jogador de Free Fire, é, monetizar, tipo, ganhar com o que ele faz, joga no Free Fire, entendeu? No caso hoje, Free Fire, mas tipo, qualquer tipo de coisa que você faz, que você gosta de fazer, é possível você monetizar e ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer, beleza? No caso hoje, eu estou falando de Free Fire, peguei aqui o canal do Serol, e vou mostrar aqui os valores pra vocês verem quanto que ele tá ganhando por mês aqui, bora lá aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui, fica bem visível aqui, ó, Ganho os mensais estimados, é, só pra explicar um pouco aqui, ó, pra fazer esse cálculo aqui, de quanto que ele ganha por mês, é, o site pega o CPM, custo por mil, tá aqui, ó, é, cada mil visualizações que o canal tem, tem um custo, é, o custo mínimo aqui tá, pra fazer esse cálculo que eles fazem aqui, tá, eles colocam aqui um mínimo 0,25 centavos de dólar, E o máximo 4 dólar, é, pra fazer esse cálculo aqui, vou pegar o mínimo aqui, o mínimo que ele pode ganhar por mês, é, 4,4,8K, que no caso aqui é 4.800 dólar, E, pra saber quanto que tá em real, quanto que ele tá ganhando em reais aqui, valor estimado, é, tem que converter esse valor aqui por real, beleza, para o real, é, o dólar hoje, dólar comercial hoje tá 5,28, Então, multiplicando esse valor aqui, 4,8K, que no caso é 4.800, multiplicando por 5,28, daria um total aqui de 25.344 reais, 5.344 reais, Esse é o valor estimado aqui, de ganho mensal, é, para o canal aqui do CEROL, beleza? Beleza? Então é isso, é, a galerinha fala aí, ah, mas o cara é famoso, tem um, não sei quantos milhões de inscritos, Galera, quando ele começou, ele não tinha nenhum inscrito, começou do zero, não era famoso, e tudo isso aqui, ele, ele que fez acontecer, beleza? Beleza? Ele, quando ele começou, era humilde, quem sabe a história dele sabe, já viu aí, procura lá no Instagram, você vai, quem não conhece ainda, no Instagram dele, vai saber, Quando, de onde ele veio, era humilde, começou do zero, e quando surgiu o Free Fire aí, teve a oportunidade de crescer, e cresceu, hoje é o que é, beleza? Beleza? Galerinha que quer monetizar aí, jogador de Free Fire, quer saber se é possível ganhar dinheiro, é sim, você cria seu canal, você monetizar, ganhar dinheiro com o que você gosta, No caso hoje, estou falando de Free Fire, é possível sim, criar seu canal, galera, quem quiser criar canal aí, no final do vídeo, eu vou deixar duas dicas, para quem quiser criar o canal, beleza? Vou deixar duas dicas aí, quem quiser criar canal de Free Fire, vai servir bastante as dicas que eu vou falar, aí no final do vídeo, beleza? Então é isso, é, o vídeo de hoje aqui, foi falando aqui, sobre, quanto ganha um jogador de Free Fire, se é possível um jogador de Free Fire, ganhar dinheiro com isso, é sim, é possível, e por sinal, ganhar bem. Então galeria, esse foi o vídeo aí, mostrou, já mostrei aí, que é possível sim, um jogador de Free Fire ganhar dinheiro, e por sinal, ganhar bem, é possível sim, é monetizar o que você gosta de fazer, No caso aqui, estou falando hoje de Free Fire, e a galerinha que joga Free Fire, ou conhece alguém que joga Free Fire aí, se você não joga Free Fire, compartilha para alguém que você conhece, que joga Free Fire, que quer ganhar dinheiro com isso, compartilha aí, tamo junto, é nóis. E as dicas que eu falei no começo do vídeo, vou falar agora, uma das dicas que eu indico para vocês, que é criar um canal de Free Fire, é abusar da criatividade, beleza? Você cria seu canal, abusa da criatividade, e manda ver, não parar, uma das dicas é essa, abusa da criatividade, e não para. O jogo de Free Fire, tem vários assuntos dentro do jogo, assim como na vida real, dentro do jogo tem vários assuntos, explora, e usa a criatividade, beleza? Tamo junto. E a segunda dica é, estudar plataforma no YouTube, não usar música, músicas que tipo, música aleatória e música que tem artista cantando, vai no YouTube, o próprio YouTube fornece música que você pode usar nos seus vídeos, vai lá, chama Biblioteca, Biblioteca no YouTube, vai lá, e você baixa a música do próprio YouTube, baixa a música, que você usa nos seus vídeos, é para quando você atingir a meta lá dos mil inscritos e as 4 mil horas, não ter nenhum problema, que se eu usar, se eu usando música aleatória aí, vai ter problema na hora de você monetizar, beleza? Então essa segunda dica, não usar música aleatória. Então é isso aí galerinha, esse foi o vídeo de hoje aí, falando sobre o Free Fire aqui, quanto ganha o jogador de Free Fire. Tamo junto, é nóis, galera que gostou do vídeo aí, compartilha, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.